Olá pessoal, boa tarde. Eu estou aqui para dar uma boa notícia para vocês. Nós enviamos à Câmara de Vereadores o projeto de lei do Auxílio Pecuniário Especial e hoje foi aprovado. Queria agradecer à Câmara de Vereadores que votou de forma unâmine e votou também em regime especial o valor de R$ 1.500 para as pessoas que ficaram desabrigadas ou desalojadas por conta da questão das enchentes. Dizer que as pessoas que vão receber são as pessoas que estão cadastradas no Cádio Único e precisa procurar a Defesa Civil para a Defesa Civil atestar que sua rua realmente teve o problema de ter entrado água. Então as pessoas precisam procurar a Defesa Civil através do telefone 199 ou através do WhatsApp 98813-8298 até quinta-feira. Porque de acordo com a lei, com a sanção acaba o prazo. Então até essa lei chegar à Câmara de Vereadores, a gente preparar aqui, vai demorar aproximadamente dois dias. Então tem quarta-feira e quinta-feira para as pessoas procurarem através do WhatsApp ou através do 199 da Defesa Civil para testar o direito das pessoas que vão ter vão poder receber esse auxílio pecuniado no valor de R$ 1.500. Forte abraço a todos. Valeu!